Oi, pessoal! Bom, gente, vim aqui filmar pra vocês, ó. Chegou a minha Rack. Bem pequenininha, né? Coube dentro de uma caixa, gente. Acho que, de repente, vai montar ela só amanhã, porque já são 8 horas da noite. Eu tenho que tomar a Moxilina agora. Já volto. Aí, a minha Rack chegou na casa da minha prima e eu pedi no endereço dela, porque aqui eles nunca entregam, né? Aí, como lá é no centro, óbvio que eles não iam deixar de entregar. Entregaram na data certinha. Chegou hoje lá. Aí, o Everton voltando do trabalho, ele vai passar lá pra pegar a Rack pra mim. Eu acredito que ele monte hoje ou amanhã. Aí, eu vou mostrar pra vocês a Rack e quando o sofá chegar, eu vou deixar tudo arrumadinho e aí vocês vão ver como vai ficar a minha sala nova. Olha, gente, ela tem 90 de largura. 90 centímetros. O mesmo tamanho dessa mesa aqui, ó. De largura. Tô ansiosa pra acabar com essa coisa feia. E pô, minha Rack. Olha o que eu tô assistindo. Ai, o dia que eu fiz o Terra em gravidez. Olha lá, olha lá. A mamãe descobriu que ele tava grávida de você. A mamãe descobriu. E agora você tá aqui no meu colo. E aí, a mamãe já tava na barriga da mamãe. A mamãe nem sabia. Olha lá. Minha mãe sorona. Sorona, que você tava na minha barriga. É. 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 Eu não conseguia falar de chorar. Priminha, era priminha, era priminha. Ninguém sabia. Eu era uma menina. Eu era uma menina. É. 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 Ai que legal rever esse vídeo, comia do de cima do meu colo mamãe Deus ainda realiza sonhos, é um milagre aqui gente Olha gente, Everton tá montando a minha rackzinha Ela é bem simplesinha gente, ela é bem pequenininha, tá vendo? Ela vai caber certinho naquele espaço ali Eu queria o mesmo, acho que eu já falei isso né, que eu queria pôr um painel aqui Mas por causa do quadro de luz não dá pra pôr um painel Eu achei essa rackzinha baratinha e peguei Ela vai caber certinho ali Aqui eu deixo o cesto Bem, hoje eu vou mostrar o cesto aqui Eu vou mostrar o cesto aqui, por exemplo, o cesto aqui Eu deixo o cesto aqui Aqui, o cesto aqui, também fica na sala Bem, hoje o meu sofá chegou, né, como vocês puderam ver aí E eu decidi filmar Bom gente, essa é a visão que vocês têm da porta de entrada, né Vou ligar o flash Aí aqui, ó, tem a persianinha que a minha sogra deixou pra mim Talvez eu vou tirar ela Vou colocar uma cortina fora a fora aqui, ó Daqui pra lá, tampando tudo Talvez, é um plano ainda Aqui é o sofá, ficou um vãozinho ali Porque o Everton achou melhor colocar o sofá que coubesse nesse espaço Aí acabou ficando esse vãozinho aqui, né Infelizmente Sem proveito Aí aqui é meu neném Olha, gente, o sofá Vou mostrar pra vocês, ó Ele é reclinável atrás e retrátil na frente A gente achou na promoção por dois mil reais na Confut House Mas aí com desconto ele pagou mil e novecentos, mil e oitocentos Alguma coisa assim Eu vou confirmar com ele, vou deixar aqui na descrição pra vocês Aí ele comprou também esse porta-copo também É que essas almofadas eu tenho há muito tempo É que é o tapete que a minha prima me deu há muito tempo Quando o Davi tava desfraldando O meu tapete vivia sujando Porque o Davi ficava fazendo cocô no chão Aí ela me emprestou e depois ela acabou dando pra mim esse tapete Esse baúzinho aqui também a gente tem desde a outra casa Vocês já viram no tour, né? No tour da minha casa de aluguel Vou deixar linkado aqui o vídeo pra vocês Mas eu vou ter que me desfazer dele Porque como a sala ficou esse espaço curto Eu acho melhor tirar pra dar mais espaço aqui na sala, né? É que é a minha rack nova que eu comprei Aí ali embaixo eu coloquei videogame do Everton, né? Esse porta-retrato eu comprei na Dyson E aqui foto das minhas sobrinhas, de algumas amigas minhas do Rio de Janeiro Esse porta-retrato, ele é do chá de bebê da época do Davi Ficou aí até hoje Aí aqui foto da tia do Davi, a irmã do Everton Aqui o cachorrinho que eu tenho há muitos anos Desde quando eu era solteira eu tenho esse cachorrinho Que na verdade eu deixei com a Cleide Mas ela ia te jogar fora Aí eu não, eu peguei de volta, né? Então tá quebradinho aqui um pouquinho, ó Porque ele tá bem antigo Mas eu tenho um carinho por ele Então eu deixei ele aqui E aqui é essa lembrancinha que o Everton ganhou De Dia dos Pais da empresa que ele trabalhava Da Legrand, né? Esse aniversário foi meu aniversário do ano passado Que a Cleide fez pra mim de surpresa Aí eu botei essa foto aqui Aliás, eu não, né? A empresa imprimiu essa foto e colocou aí Aqui é um roteador E essa fiarada aqui, gente A gente precisa dar um jeito nela Eu queria pôr um painel Mas o painel que eu escolhi ia tampar O painel ia tampar o quadro de luz Aí eu mudei de ideia Resolvi comprar só a rack Agora eu vou ver se eu acho um painel Que seja nessa medida certinha Pra não tampar o quadro de luz Aqui é a prateleirinha, né? De fotos Um relógio Minha TV Com suporte que ele é geratório Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha, posso virar ele pra lá E se eu tiver aqui na mesa Eu posso virar ele pra cá Só que no vídeo eu não vou conseguir mostrar Aqui é a nossa mesa de jantar Uma mesinha que ela é dobrável embaixo Mas a gente só deixa ela assim mesmo Pra poder apoiar a garrafa, né? Enfim Aqui ainda tá o Decoração do meu ensaio da Larissa Eu tô fazendo esse vídeo um dia depois E pra gente Essa é a visão que você tem da minha sala Da porta da cozinha, ó Aqui o ângulo fica bem melhor Pra vocês verem como ficou a sala, né? Ali, ó Aqui com a TV Sofá com o bebê mais E com a filha mamãe E aqui é a nossa mesa De café, almoçar e jantar Aí, gente Esse sofá Ele é muito confortável Muito aconchegante Porém A gente não tá apanhando Pra mexer nesse negócio aqui Porque pra reclinar é fácil Agora pra trazer ele pra frente A gente tá quebrando a cabeça Vou mostrar pra vocês Como que a gente faz aqui Puxar o retrátil A gente faz assim, né? Ele é como os outros mesmo Você pega aqui embaixo E puxa E aí ele fica Aí ele fica nesse tamanho Dá pra deitar Fica bem confortável Ele fica desse tamanho Como aqui é apartamento A gente pegou um que Que não Ocupasse tanto espaço, né? Ele já ocupa bastante espaço Mas ainda sobra um espacinho aqui Pra o Davi brincar A casa a gente queira puxar pra frente A gente ainda sobra esse espaço Pra ele brincar aqui Agora é o reclinável Vou mostrar pra vocês O reclinável já, né? Você joga ele pra frente E depois pra trás, né? Aí ele fica reclinável Só que pra deixar ele reto assim A gente não tá sabendo como faz A gente tá apanhando bastante Não tem nenhuma Não tem nada aqui Que a gente passa Mexer pra ele ficar reto Eu não sei como faz E quando você encosta Ele deita aqui E pra reclinar Você vai trazer ele pra frente E leva pra trás Agora pra deixar ele reto Eu não tô sabendo Aqui eu coloquei o espelho Pra poder A gente se arrumar, né? Porque lá no quarto do Davi Já tá cheio de coisa Eu trouxe o espelho pra cá Ali, ó Fotos da gente Tem que Revelar umas fotos Da Larissa Pra pôr também, né? Pela casa Aqui é o corredor Que tá pros quartos E pro banheiro Bom, gente Gente, o YouTube Tá bloqueando os comentários Dos meus vídeos Eu não tô conseguindo Configurar Então se você não conseguir Comentar E for inscrito No meu canal Mas que você deixe o like Pra eu saber Se você gostou do vídeo Ou não, tá bom? Se você tem meu Instagram Ou meu WhatsApp Pode me chamar lá Pra falar Se, né? Você achou E tudo mais Tá bom, gente? Porque eu não tô conseguindo Mais configurar Os comentários Infelizmente, né? Mas eu vou É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá bom? Beijo